Histórias Fantásticas Uma apresentação a cores da Screen Gems Histórias Fantásticas Vingança Tenebrosa Estrelando King Darby Vem! O que será que tem aqui dentro, hein? Eu não sei, todo esse bairro é muito antigo, não se pode adivinhar o que alguém enterrou no porão É verdade Não é muito pesado É estranho Sem dobradices, sem fechaduras, sem cadeado Coisa engraçada, né, rapaz? O que é que a gente faz com isso? Levo pra casa e depois se descubro como abrir Mas não se esqueça do nosso trato e o que nós achamos, nós dividimos Tá certo, Art Ok Ok Tchau 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 O que é isso? Jardim de Infância Versão Brasileira Herbert Richards Eu sabia que era você todo o tempo Oi Oi Fendi tua falta Eu também senti Você teve um bom dia? Ótimo, ótimo, ótimo E você? Tudo bem O que é isso? Ah, é... É uma coisa que eu achei na escavação Meio estranho, você não acha? É apenas velho estragado, mas repare esse entalhe O que é que tem aí dentro? Não sei, não descobri como se abre Hum, talvez seja algo valioso Joias Dobrões espanhóis Nunca se sabe Ou antigas moedas de ouro Eu te mostro Vá se lavar que o jantar já está quase pronto E o que teremos? É, nós teremos ensopado Ah Não cheira bem E parece gostoso também Está bom mesmo Eu fiz entre a hora da soneca E o remendo na calça ali do Bob Você é especial É Mas não vá se esquecer Não tem perigo Te amo Vou colocar isso na garagem Não dá mole, meu bem Eu volto logo Ok Não dá mole, meu bem